Estou recebendo aqui essa duplaça de Umarama, uma dupla que está fazendo sucesso já em toda a região noroeste do Paraná, no Mato Grosso também. E é o Nando Bernardo e o Fabiano, que é de Umarama, que toca muito e vai cantar ao vivo aqui no Domingão do Zé Léo. Seja bem-vindo, Nando Bernardo e Fabiano. Um abraço, bom dia do Zé Léo aqui no Domingão do Zé Léo. Bom dia, Zé Léo. É um grande prazer estar aqui. O prazer é nosso, né? Primeira mão tocar essa moda aqui na rádio. Que bom, né? Vai ser primeira mão. É um grande prazer estar tocando aqui no Ilustrado FM. E Léo, Fabiano apaixonado. Fabiano. Fabiano, o nome do chapéu. Eita chapéu apaixonado, né Fabiano? Hoje nós vamos estar divulgando uma das modas nossas aí, que é uma das carro-chefe do CD aí, né? Quanto tempo vocês estão juntos já? Já tem quase um ano, né Fabiano? Faz um ano, na estrada. Fazendo muito show na região? Fazendo show. Lanchonete também? Nós faz bastante, churreria, lanchonete. Onde nós estivemos em Pérola, até mandar um abraço pra galera em Pérola. Lá no recinto do Rodeio. Opa! E vai vir a Expo Pérola, né? É. Vai ser sucesso, não somos de dúvida, né? E sempre na região então, cantando aí? Sempre na região. Daqui a pouco a gente vai passar a agenda aí. Mais ou menos. Beleza, né? O que estão fazendo na região? Telefone pra show, né? Telefone pra contato. E como é que tá aí o trabalho de vocês? Rapaz, graças a Deus tá bom demais. Tá bom. Essa semana vamos passar no programa da Márcia Mara. Maringá, né? Márcia Mara e Maringá. É, eu mesmo com ela. Vamos passar quinta-feira, às 22 horas. E qual músicos estão trabalhando? A Fé do Povo. Fé do Povo? Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos mandar essa moda pro seu Cidro Santos, que é o compositor dela. Cidro Santos, que é o compositor. Um abraço, Zé Léo. O ex-vereador próprio Pimentel. Meu amigão, próprio Pimentel. Um abraço, Zé Léo. Todos os amigos nossos aí que estão aqui, curtem nós pelo Facebook aí, a dupla Nando, Bernardo e Fabiano. Que tá ouvindo a galera aí de Carboneira. César Dourado, de Vaté, Douradina. Toda essa galera aí. De novo a ti, né? De novo. Então um abração. Vamos lá aí, ó. Nando, Bernardo e Fabiano, ao vivo aqui no Domingão, Zé Léo. Vamos lá. A Fé do Povo. A Fé do Povo. Em nome da Brama, serveia dos grandes eventos. Sou um carro sem motor, sou um cavalo sem sela. Sou uma cobra sem veneno, sou riacho sem minhela. Sou um caminhão sem turbina, quando acaba a manguela. Sou uma rosa com botão, mesmo sem ser primavera. Eu sou a fé desse povo que nunca se desespera. Deus está em todo lugar, mesmo quando não se espera. Que burra! Tanto, Bernardo e Fabiano, ao vivo do Domingão. Um apoio no café, o gostinho da roça e da brema. Sou o lamento do meu povo, que com fome se revela. Sou o casebre do pobre, que construiu uma favela. Sou a força desse povo que não perde a sua fé. Trabalha de sol a sol, pro Brasil fica de pé. Eu sou a fé desse povo que nunca se desespera. Deus está em todo lugar, mesmo quando não se espera. É verdade, né? Deus é tão poderoso, hein? Aí, judico você que acompanha o seu evento. Sou a gripe porque planta, medo tendo prejuízo. Planta arroz, planta feijão, planta soja e planta trigo. Sou o rio em termos de seca, sou a árvore que cortar. Sou o rio que assorriou, porque as margens queimaram. Eu sou a fé desse povo que nunca se desespera. Deus está em todo lugar, mesmo quando não se espera. Aê! Tá aí, Nando Bernardo e Fabiano, a dupla de Humoarama. E é verdade, a música é bem feita. E vocês são muito feita. Essa moda aqui é do seu Silvio Santos e do Thiago Viola. Essa moda aqui, estamos tocando a primeira vez em programa. Que maravilha, linda música, hein? É inércita. Deus está em todo lugar, não é mesmo, Fabiano? Todo lugar tem, nós temos que pegar com Deus. Também eu vejo aí as pessoas entrando no mundo da violência, de roubar, de matar. A gente vê cada coisa que acontece na televisão, no rádio, não é mesmo? A gente fica triste mesmo de saber que ainda temos um Deus tão poderoso, um Deus tão fiel conosco, né? E ainda tem pessoas que têm coragem de entrar no mundo da violência, da destruição. Ainda falar que Deus não existe. Tem coisa mais linda que a chuva, o sol, a lua, a mata, os pássaros, não é mesmo? Então é muito importante para você que está aí comprando o Zé Léo. Vamos lá então, em nome da Brahma, Cerveja dos Grandes Eventos, também da Fipal de Humarama, a Fipal que você tem tudo ali para você que está ligando com o Zé Léo, o carro feito para a sua família, né, meu amigo? O João Eduardo, da foia dos municípios, meu amigo Zé Torres, né, Zé Torres? Filma aí o João Eduardo aí, da foia do município, meu grande amigo, meu grande parceiro, é o Zé Torres, né, Zé Torres? Zé Torres tem que ganhar para ver Zé Torres, Zé Torres. Você é um menino bom, hein? Vamos para frente. Zé Torres é um menino bom, de ouro, né? É, mas nós que somos honestos, é difícil ganhar, Zé Torres. Tudo tem sua hora. Infelizmente, né, João? E vamos mais, então? Vamos mais? É, tá, estou gostando de ver, hein? Vamos fazer uma moda aqui. Quando vocês começaram a cantar, Fernando Bernardo e Fabiano, vocês se basearam em qual dupla? Rapaz, eu desde, quando eu peguei na viola, tinha um carreira. Tinha um carreira, tinha um carreira. E qual música você mais tocava, assim, quando você começou a cantar? Pagode Brasília, eu tocava mais. Sai um pedacinho dela aí? Sai. Vamos lá, então? Ou você tem outra na... Rapaz, aqui tem mais de 100 músicas na cabeça. Vamos lá, vamos cantar aí uma... É o Nando Bernardo e Fabiano, ao vivo do Domingão Zé Léa. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chama, que cheio de dor. Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na escora, e a mulher na moradeira, passa o couro e manda embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma pressão. Tem muita sogra em franqueira e tem fioleiro em brilhão. Os prisioneiro inocente eu arranjo advogado. Minha sogra em franqueira eu dou de laço dobrado. E os fioleiro em brilhão com meus pés que estão quebrados. Eita, viola, chega a chorar! Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas, deu Juscelino, em São Paulo, eu me orgulho. Baiano não nasce, burro gaúcho, é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, o meu pacote está mandando. O bazar do Agomiro, em Brasília, é o soberano. No reflique da viola, balancei o chão goiando. Vou fazer a retirada, despedindo os paulistanos. Adeus, eu já vou embora, que Goiás está me chamando. Eita, Nando, Bernardo e Fabián, que anda demais. Olha o que o Marquinhos, amigo do Zé Léozinho, que está assistindo aí pelo portal também, pela Rádio Gustavo FM. É a 20ª Festa do Pião, com apoio do Grupo Opens, a 11ª Expo Pérola, de 29 a 3 de maio, pra você que está ouvindo. Zé Léo, 1º Prêmio à Montana, zerinha, zerinha, zerinha. Bom demais. E olha, primeiro, segundo prêmio, 10 mil reais, terceiro prêmio, 6 mil, quarto, 4 mil, quinto, 2 mil, e o sexto, o décimo primeiro, 500 reais. E dia 30, vai ter César Menotti e Fabiano, dia 1, João Lucas e Juan, e dia 2, tem o Cléo, Dibá e o Rafael, e dia 3, nada mais, nada menos que, milionário José Rico, pra você que vai cair no sábado, aqui, milionário José Rico, no domingo, e pra todo mundo descansar. Um abraço lá, do presidente da Sociedade Rural, o João Batista, meu ex-gerente da Cádio, não é, João Batista? Também o professor Fernando, toda a Sociedade Rural de Pérola, que foi eleito o melhor rodeio do Paraná. Também a Barraca Pimenta Doce, tá lá, fazendo a festa também, e esse show maravilhoso vai ter Henrique Moraes, Valtinho, Almir Gambra, esses meninos que narram maravilhosamente bem, não é mesmo? Com o apoio da Brama, também do governo federal, também da Ópnus, do grupo Ópnus, também da Itaipu Binacional, do governo do Paraná, também do governo do município de Pérola, do prefeito da Arlândia, foi um trabalho brilhante, o prefeito da Arlândia está de parabéns, pelo trabalho que vem desenvolvendo a cidade de Pérola, e também da Sociedade Rural, para você que está acompanhando o Zé Léo. Bom demais, hein, João? Bom demais, é, meu filho. Então, você que está ligado também, você que está ligadinho com o Zé Léo, vai ter também o Perobal Rodeio Fest, de 25, 26, 27 de abril, Perobal Rodeio Fest, dia 25, João Lucas de Valter Filho, dia 26, Jean Júlio, dia 27, Breno Rei Marco Viola, e a entrada franca todos os dias. Parabéns para o Gepton, que eles se gestam, porque o pessoal paga imposto, não é mesmo? E nada melhor fazer essa festa que gratuitamente para a população de Perobal. Todo mundo está convidado, morando em região. Prefeito Gepton, um abraço, parabéns pelo trabalho que vem fazendo na cidade de Perobal. Um abraço para o vice lá, o Paulo Rubi, que é meu grande amigo, José Augusto, a Câmara de Vereadores, que é a Copanzeira, não é, João? Bom dia, bom dia. Vamos lá, Hernando. Vamos fazer uma moda aqui, que é do nosso amigo, que estamos gravando seis modas dele no CD, um grande compositor aqui de Guarama. Quem que é ele? É o Rubens Marques de Freita. Rubens Marques de Freita, um abraço, Zé Léo. Um grande compositor e muita gente não conhece, né? Como é que é o nome da música? Quarto Escuro. Quarto Escuro. Essa moda dele, Rubens Marques de Freitas e do Carreiro. Essa tem que pegar, Zé Léo. Tem que pegar, né? Essa tem que pegar, né? Essa aqui quero mandar em nome da Madeforte Madeira. Tá? Madeforte Madeira, Madeira forte na sua construção. A minha amiga Cristina, que é a diretora. O Ricardo, não é o Ricardão, não. O Ricardo, que é a gente boa. O Dito da Esperconjita lá também. O Dito da Esperconjita, então um abraço pra toda a equipe da Madeforte. O senhor Conrado também, Dona Lourdes. Um abração, Zé Léo lá. O João Sérgio também, o Tonhão. Enfim, a equipe da Madeforte Madeira que tem lá batendo a 26 e também Madeirito que já recebeu na Madeforte Madeira em frente ao Polo Esportivo ali, né? Pra você que tá com a Madeira e o senhor da Paixão Brita. Vamos lá! Nando Bernardo e Fabiano ao vivo no Domingão do Zé Léo. Oferecendo pro seu Mário Gazin também que tava lá. Ô Mário Gazin. Viu o nosso show ontem. Ali trabalha sem parar, né? O Doca lá de Pelo. O Doca de Pelo. Vamos lá pro Mirão de Pelo também. Tá o Mirão. O Rocha, o prefeito da Ardã. Mandar pro Nelson Dabuz. Nelson Dabuz. Chapéu Mundial também. Chapéu Mundial. Como é que é o nome do dono Chapéu Mundial? Seu João? Chapéu Mundial. Tem que entrar com o Zé Léo, né? É, entrar com o Zé Léo também. Chapéu Mundial. Quarto escuro. Quarto escuro. Vamos lá! Nando Bernardo e Fabiano ao vivo no Domingão do Zé Léo. Parece que eu sou o sol e você é a lua. Está sempre tão distante quando eu te procuro. Este é o outro. Te peço, pelo amor de Deus, acabe com este drama. Me tire desse quarto escuro e põe em sua cama. Você vai ser muito mais feliz. Tenho certeza que você me ama. Me tire desse quarto escuro e põe em sua cama. Parece que eu sou o sol e você é a lua. Me tire desse quarto escuro e põe em sua cama. Me tire desse quarto escuro e põe em sua cama. Você vai ser muito mais feliz. Tenho certeza que você me ama. Me tire desse quarto escuro e põe em sua cama. Me tire desse quarto escuro e põe em sua cama. Me tire desse quarto escuro e põe em sua cama. Vamos trazer uma pra sortear o programa de fome. Isso mesmo. Que bom, né? Nando Bernardo. Porque é o Nando Viola. É porque era Nando Viola. Eu já vinha muito aqui com o Nando Viola. Então é Nando Bernardo e Fabiano. Vamos oferecer essas músicas de sanfona aqui para os fundadores do Parque Industrial, o Tenorzinho. O Tenorzinho é meu amigão, rapaz. Você tem o Paranador aqui. O Tenorzinho tem que dar uma caixa e receber para o Zé Léo. Você sabia disso? Não, não. Eu gosto daquele Zé Léo, rapaz. O Tenorzinho. O Jorge. Carrega pessoal para trabalhar, né? O Tenorzinho. O João Poicinha. O João Poicinha. Isso. O João Poicinha. Um abração do Zé Léo. Vamos mandar lá para o Bajar Merceria do João Alves. Mandar para a galera que curte nosso show bastante. Nós toca bastante ali em Serra Dourada. Serra Dourada. O Rancho. Nós toca muito ali. E dia 12 vamos estar lá. E a galera gosta muito de moldar. O João é aquele lá de Madeira que foi feito agora? É. Como é que é o nome do rapaz lá? É o Elton. O Elton, um abraço. Um abraço aí, cara. Tem que entrar com o Zé Léo. Fazer um piseiro aí. Dia 12 estaremos aí fazendo a maior festa com a galera. Ah, vai ser dia 12 lá. Dia 12. Dia 12 agora. Dia... De abril agora. De abril, 12 de abril. Bom, daqui a pouco a gente vai sair agora, hein? Olha a gente despedir aqui. A gente vai passar a gente. Sai alguma do João Carreira e Capataz? Sai. O que você vai tocar agora? Vamos fazer um trio parada dura. Ah, bom. Demais. Sai também João Carreira e Capataz. Trio parada dura. E hoje vamos mandar para o pessoal que está completando hoje. Dois aninhos. O garotinho Igor. Filho do Zinho. Presidente do Sindicato de Alimentação. E da Ângela do Jardim Kennedy. Um abraço lá para o menininho, né? Dois aninhos de idade. O Igor. Que é filho do Zinho. Presidente do Sindicato de Alimentação. E da Ângela do Jardim Kennedy. Um abraço para o João. Do poeiro do município. Que é meu amigo. Meu amigo lá. Meu amigo que eu gosto muito do... Meu amigo Zé Tôr. Que é o Zé Tôr. Eu sei que você é um menino honesto, hein? Um homem honesto. E ajuda muita gente. Parabéns pelo homem que você é. Tá bom? Jô, homem. Fala do João. Com o pato de cabeça. É chuva no molhar. Essa moda do Trio Parada Dura aqui, ó. Vai para toda aquela galera também que está ali na bachada da Avenida Londrina. Da Avenida Londrina. Dos bares ali. Dos açougues. Dos açougues. Dos açougues. Dos açougues. Dos açougues lá em Carboneira. Um abraço aqui para o prefeito Delfino da Itapira. O prefeito Luiz Sor de Nova Olímpia. Também a Jaque e a Aline lá de Itapira. Aline, um abração do Zé Léo. Vamos lá. A minha prima Fernanda de Carboneira. Meu prima de Carboneira. Meu prima de Carboneira. Estou escutando lá. É fã número um da dupla. Opa, então vamos lá então. Você postou no Facebook. Já tem mais de cinco. Vai estar no portal para quem está ouvindo, né? Para conhecer aí, ó. Nando Bernardo e Fabiando de Ouarama. E aaaah. Essa vem onde goção. Essa vem onde roçãoYO peça. Quando eu olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num branco sangue Sento na cama e fico sozinho no quarto Tenho a saudade, valdiz e aborra-se de mim Levanto e vou no guarda-roupa e aro as portas Sempre queijo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até me ama Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, poderoso, eu me faço a pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia reiçar, eu lhe agradeço Por empadecer como eu padeço Prefiro mil vezes e me mande a morte Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até me ama Choro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, Deus, ó Senhor, poderoso, eu lhe faço a pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Por empadecer como eu padeço Prefiro mil vezes e me mande a morte Eita aí, bom demais, né? Rio, Parada Dura, Brusa Vermelha Rapaz, esmoldão demais, quando eu toco esses esmoldão aqui o povo gosta Quem que não gosta de Rio, Parada Dura, né? Bom demais, né? Meu Deus do céu, né? Telefone Mudo Essa é boa, né? Telefone Mudo Essa aí é... Não pode chamar Essa é a ponta mais tocada em todo o Brasil, né? Vamos lá, então Nando Bernardo Fabiano Alvito Odele 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 Eu quero que disse o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não ligues mais Porque já estou passado de ser um remédio Pra curar os seus pés Pra curar os seus pés Quando os seus amores não é satisfeira Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de lutar sua função Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes O telefone mundo não pode chamar Eita, tremão hein Ele é todo mundo não pode chamar É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Cansei Cansei de ser o seu palhaço Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes O telefone mundo não pode chamar Eita, tremão Bom demais, hein Bom demais Bom Bom, pra encerrar agora Sai uma do... Você quer cantar uma de vocês Ou do João Carrilho Capataz? Bom, pra fazer João Carrilho Capataz? Não Qual que você sabe do rústico? É sistemático? Ah, bom Você sabe aquela música Você sabe aquela música Do... Casinha Verde? Cara, que é boa, né? É boa Essa eu não sei Não é com o João Carrilho Capataz, não é? Casinha Verde? É, é também, né, Nelson? Tá certo Então, vamos essa aí, então E já já eu vou começar com o Juninho, hein? Que é o presidente da Espomarama Que veio aqui agradecer a todos que participaram Da Espomarama Já já depois dessa música Vambora Vambora E essa vem em nome da Barbácia Guaíra Tradição em parceria com a Saúde Também da Bata Esporte Madrid Tudo que dá na TV Minha mulher quer fazer Não mede as consequências Resultado em topless Quando eu vi Eu estresse Perdi minhas paciências Por mim Partaram o respeito Na mulher Eu dei um jeito Corretivo Do meu modo No quarto Eu deixei trancada Insite aprisionada E com ela Não me incomodo Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chocla A verdade ninguém furta Sou bruto rústico e sistemático Ei, trem bom! É o Nando Bernardo E o Fabiano Ao vivo do Miguel Zé Fiquei semana passada Conheci o namorado Da minha filha caçuba Achei que não deu pareia Trava de brinco Na orelha E o corpo cheio de figura Não suportei muito tempo Nesse relacionamento Eu tive que opinar O sujeitinho era roqueiro E não dá certo Com o violeiro Nós não ia combinar Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chocla A verdade ninguém furta Sou bruto rústico e sistemático Sistema que eu fui criado Verdou e só me abraçado Pra mim era confusão Mulher com mulher beijando Dois homens se acariciando Meu Deus Que decepção Nossa senhora Mas nesse mundo moderno Não tem errado e nem certo Achar ruim é preconceito Mas não fuja a minha essência Pra mim Isso é indecência E ninguém vai mudar meu jeito Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chocla A verdade ninguém furta Sou bruto rústico e sistemático Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chocla A verdade ninguém furta Sou bruto rústico e sistemático Bom demais, hein? Ae! Agradecer a vocês geral E toda a produção E o garozinho Qual que é o telefone pra contato? Pra show? Telefone de contato é o 044-9848-7253 044-9848-7253 E estamos no Facebook também Nando Bernardo Caça o nome Bernardo Tem o Fabiano também Nando Bernardo e Fabiano Pode caçar lá que vai aparecer nós lá Passar a agenda de show aqui Dia 3 Já esta semana Na quinta-feira estaremos No programa da Marcia Mara Certo Maringá Dia 4 Vamos fazer um jantar também Eu acho que é lá no centro de eventos da Batistela Certo É... Vamos estar dia 12 No rancho Lá na Serra Dourada Serra Dourada Dia 24 Estaremos no programa Meu Ivaí de televisão Lá em Trabonga Certo E o resto E aí o pessoal vai Telefone mais uma vez Dia 10 de maio Vai ter um jantar na Dona Maria da Sopa Dona Maria da Sopa Um abraço Tramita um abraço Lá você não pode perder Vai ser lá na Chácara do Pimentel Está lindo aqui Nossa é... Chácara do Pimentel Está muito bonito Porco no Tacho Porco no Tacho Porco no Tacho Misericórdia Bom demais né Estou em nome da Loja Bom Jesus Lá de Douradira Conhece a Loja Bom Jesus Ivaté Lojas Bom Jesus Dedicação especial com você E lá tem tudo Você que vai casar Você que já é casado Tudo de móveis Eletrodomésticos também Tem lá materiais para construção Amigo para Admiro Valdinei Tube Conexão de Bom Jesus Tecnologia Europeia Estou na Loja Bom Jesus E tem lá para você também Lá uma carta de crédito Tem 12 pagamentos para você E pega tudo que você precisar Lá na Loja Bom Jesus Lá que tem até 10 vezes para você pagar Sem juízo A Iracema, a Marlene Toda a equipe está lá Para atender você com muito carinho Na Loja Bom Jesus Está certo? Tem um pessoal Então pode mandar um abraço Para finalizar Tem um pessoal aí Que conhece você Lá do Pindorama Pindorama Encontrei-me em Maringá Encontrei-me em Maringá Ele passou o telefone de contato É mesmo E está com o Nando É, então Com gravar um programa de televisão Lá em Maringá É passado É Conheci vocês de face aí Estão cantando Estão arrebentando Nasci em Pindorama Terra do Zé Léo Está lá o Chiba No bairro do Chiba Lá ouvindo a gente lá O Isaac Andrade também O Sebastião Andrade Renan cantou No Pindorama também O Flamengo dos Baianos O Renan está cantando Está cantando Olha só Pinduramento E da família Quem que ele é lá? Rapaz, eu não sei Mas é de lá Cria de lá É de lá Então tá Obrigado de coração Tá Beleza Sucesso Tá certo? Obrigado a todos que ouviram aí Que a gente talvez não consegue lembrar de todo mundo Mas de coração um abraço E para toda a galera aí que compartilha nossos vídeos Mauro do Santos Boa Tenor Jim Mais uma vez Mais uma vez Mauro Paraguai De novo Aí Obrigado Obrigado de coração Sucesso para vocês Valeu Não pode deixar de dar um abraço para a minha sogra que está ouvindo também E a minha esposa Como é que é a nome da sogra? A sogra Gesita Gesita Cristiane Meu filho Kaique Que já está tocando viola Aí Certo E minha menininha que fez um ano agora semana passada Da Isadora Para as vizinhas também As vizinhas também Tá todo mundo reunido também lá no Parque Industrial Lá Na casa do Jorge, a Rosanja, a Ana Paula Ana Paula, a Rosanja Ana Isi Tá tudo lá reunido escutando nós lá São fã da gente aí